O governador Raimundo Colombo concedeu uma entrevista ontem ao comentarista Moacir Pereira do grupo RBS, em que avaliou o ano de governo. Ele destacou a realização do multirão de cirurgias e lembrou a necessidade de investir em segurança e melhorar o sistema penitenciário. Governador Raimundo Colombo, qual é a boa notícia que o senhor espera para Santa Catarina em 2012? A vinda de empreendimentos importantes que estão bem encaminhados e que eu espero poder anunciar a curto prazo e que vão mudar o perfil econômico e social de Santa Catarina. Onde é que está a geração de emprego na sua avaliação para 2012? Nós passamos um ano difícil, mas nós conseguimos gerar bastante emprego. Santa Catarina tem uma economia voltada para exportação, o dólar está muito baixo, o real muito alto, vai continuar assim, essa é a realidade da economia e isso é um desafio para a economia de Santa Catarina. Isso virá no setor de serviços, no turismo, no empreendedorismo ou na indústria? Nós crescemos muito no setor de serviços, na microempresa, no setor agrícola, mas nós estamos perdendo terreno e força na área da indústria. Governador, para completar, como fazer uma avaliação dos professores das escolas plus estaduais para valorizar o mérito? Não tem como continuar desse jeito sem ter um estímulo, sem ter um reconhecimento pelo mérito, pelo empenho, pelo desempenho. E nós estamos criando os mecanismos, porque, você sabe, o servidor público tem a isonomia. Se você der para um, você vai ter que estender a todos, ou senão a justiça estende por essa interpretação e aí não resolve. Regência de classe era para aqueles que estavam exclusivamente em sala de aula, hoje se universalizou. Então nós temos que encontrar um mecanismo de estímulo, de reconhecimento, e isso é fundamental para recuperar a qualidade na educação. Quais os critérios que o senhor pretende usar, agora para encerrar mesmo, na reforma do secretariado? Olha, eu ainda não tratei disso, mas a minha ideia é fazer já no começo de fevereiro e todos aqueles que poderão ser candidatos deverão sair do governo e se preparar para isso, para não envolver governo com eleição, que nunca dá certo. Ok, governador Raimundo Colombo, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Agradeço, obrigado. Obrigado.